Esse vídeo expressa minha opinião e a opinião de várias pessoas. Se caso você não gostar ou não concordar de algo citado no vídeo, sua opinião é bem-vinda nos comentários, porém, sua opinião contrária não vale e você está errado. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sentem falta de algum FPS de verdade? Mas o que seria um FPS de verdade? Um jogo FPS sem personagem atirando com o dedo pra começar? Um jogo que você não tilta? Um jogo que você não se estressa? Mas será que existe um jogo assim? Pois é, acho que existiu. Por que o Point Blank foi tão bom? E vamos combinar que ainda é. Mas será que a queda do Point Blank foi por causa de quê? Ninguém sabe ao certo, mas são vários motivos. Eu mesmo já citei a maioria nos meus vídeos aqui. Mas o que fez o Point Blank ser tão bom? Até hoje existe pessoas jogando e gastando muito dinheiro com ele. É, isso é um defeito do jogo. Tem que gastar pra poder se igualar aos outros. Socorro! Mais 99% dos jogos da época eram assim. Mas enfim, quem não joga mais Point Blank sente falta dos outros FPS? Algum FPS que fez sucesso antigamente? Todo mundo sabe que o PB marcou a infância de muitos. Mas será que quem parou de jogar foi porque ficou velho ou apenas enjoou do game? Pra muitos o PB ainda foi e é o melhor jogo de tiro de computador criado nos últimos 10 anos. Essa era desses jogos começou com o Counter Strike. Nunca foi minha praia, mas porém eu respeito muito o CS. Quem aí acostumou com o PB me entende. Mas Maligne, o tanto de jogos FPS que tem. Você está preso no Point Blank. Será mesmo que tem muitos FPS? Mas calma, eu vou refazer essa pergunta. Será que tem jogos FPS bons igual antigamente? Valorant, por exemplo, não é um jogo ruim, porém você se diverte jogando ele? A cada 10 partidas você se estressa em 9. E você gostando ou não é um jogo cansativo. E você atira pelo dedo. Respeito cada jogo e cada estilo de jogos. Tirando Free Fire e League of Legends. De resto, total apoio. De resto, total apoio. Os games de hoje em dia faltam a essência que o Point Blank, CS, Crossfire, Combat Arms, Assault Fire ou até mesmo Black Squad tinha. Mas por que esses jogos que citei, exceto o CS, todos morreram? Ainda tem servidores, você consegue jogar, mas não tem aquela massa que existia antigamente. Será que todos cansaram de jogar ou esses jogos ficaram ultrapassados? Ou será que gastar dinheiro em um jogo todo mês ficou chato? Mas parando para pensar, sempre gastamos algo com jogos hoje também. Se não for comprando o próprio game, é gastando com skins. Tem um ponto que você vai gastar e vai ser permanente também. Mas de todo jeito você vai ter um gasto com o jogo. E sim, isso me faliu. Mas minha conta está cheia de skins. Vamos colocar um pensamento agora. Todo mundo dessa geração ficou velho. A idade chegou, trabalho, contas para pagar, filhos para cuidar. O tempo voa, né? Lembra que todo mundo ia para Lan House para poder jogar alguma coisa? Voltava e jogava bola na rua. Ia para a escola, falava de jogos. Quem aí lembra das cartinhas de Yu-Gi-Oh! Beyblade? A gente levava o Nintendo, o PS1, o PS2 para a casa dos amigos. Para jogar qualquer coisa quadriculada e com gráficos horrorosos. E a gente falava assim, está igualzinho. Você que é dessa época, sente saudade ou não? Talvez a queda desses jogos, hoje em dia, se dá conta pela nova geração. Que prefere FPS com poderes. Atirar com o dedo do pé. O pessoal acha isso legal. Skins de personagens animados. Coisas mais infantis. Isso não tem problema. Todo mundo tem o seu próprio gosto. E outro ponto. Será que esses jogos que eu citei, Crossfire, Assaultfire, PB, Combat Arms. Se tivessem os mesmos investimentos de hoje. Com as empresas bilionárias. Será que eles estariam no auge hoje em dia? Quem jogou o PB no começo sabe que foi um jogo sensacional. E talvez nenhum jogo FPS se iguale a ele em questão de nostalgia. Eu disse talvez. Antigamente era tanto jogo bom que fica difícil escolher. Lembra do CD que você comprava de PS1, PS2, 3x10? Lá na feira, de 10 jogos, 9 eram sensacionais. E um era bom. Você alugava fitas de Nintendo também. Eu lembro que eu alugava fitas na época. E era 3 reais por 3 dias. 3 reais na época dava pra comprar muita coisa. Hoje com 3 reais você não compra nem um skin de PB. Um dia. Talvez seja por causa da época que a gente não se importava tanto com gráficos extraordinários. A gente só queria se divertir. Antes do Point Blank, quem lembra do Crash? Mega Man, Super Mario, Sprinter Cell, Tomb Raider, Twitch Metal. Tinha o jogo do Yu-Gi-Oh! também que eu jogava bastante. Need for Speed, Midnight Club. Nessa época tinha milhares de jogos muito bons. A gente só queria se divertir e tinha uma extensa camada de jogos pra você escolher. Voltando para o PB, os únicos que ficaram foram os que não se encontraram em outros jogos. Eu, por exemplo, joguei muito Valorant. Mas eu nunca saí 100% do PB. Em 14 anos eu não enjoei de jogar. E em um ano e meio eu não sinto vontade mais de jogar Valorant, por exemplo. Mesmo sendo um jogo muito fácil pra mim. É um jogo muito estressante e muito cansativo pela movimentação muito travada e a comunidade tóxica. No PB, eu que sou tóxico. Aí as coisas mudam. Você deve estar falando nesse momento, mas o Point Blank é enjoativo sim. Vou te mostrar um ponto. O PB tem uma movimentação boa e é uma das melhores até hoje. Ela não é cansativa e é bem divertida. Porém, a falta de coisas novas, modos novos, não estão presentes no jogo. É sempre a mesma coisa. A ranqueada, que é o modo mais importante, ela existe no Point Blank. Porém, ninguém joga. Porque é um game que não percebeu que ninguém gosta de jogar com balão, FC, arco e coisas que não deveriam ter no jogo. É tão fácil colocar uma regra competitiva nessa ranqueada, mas na cabeça deles é. Vai diminuir as microtransações dentro do game. E a gente vai ganhar menos dinheiro. E sim, isso eu falo com total certeza, pois essa própria ranqueada que existe hoje no jogo, algumas ideias foi eu mesmo que enviei pra eles. E eles leram. Algumas coisas estão presentes nas ranqueadas. Mas os pontos mais importantes não foram colocados. E acredita em mim, isso ia dar uma animada no jogo. Mas vamos esquecer esse assunto. Além de todas essas coisas, o Point Blank sempre foi um jogo marcante e que vai ficar na história. E até hoje dá pra se divertir muito com ele. Copiei essa frase lá do chat GPT. Mas será que a Zepeto e a dona do jogo não vê o que acontece nos outros países? E lembrando que em alguns países como Indonésia, Tailândia, os servidores são lotados. E cheio de hackers. Mas porque no Brasil os servidores são ok, você consegue jogar. Mas por que eles não são lotados? Será que o jogo lá, mesmo sendo o mesmo, é melhor e mais desenvolvido que o daqui? Voltando ao passado, você lembra quando você tinha um computador ruim que mal jogava os jogos na época? Mas tinha Point Blank, Crossfire, CS 1.6. E programas como MSN e Raidical pra você conversar com os amigos? E você ficava procurando no YouTube como instalar placa de vídeo virtual? Porque a maioria do pessoal dessa época que jogava os jogos antigos não tinha um computador bom. O PC de 90% parecia uma carroça. O meu Deus me livre. Quem pegou essa época foi feliz. Hoje talvez você tenha um computador bom e não usa 10% dele. Porque tem um trabalho, porque tem responsabilidades, como eu falei. Ou você não se sente feliz jogando igual antigamente. Uma coisa que eu acredito é, imagina você chegar do trabalho super cansado e jogar um Valorant super estressante. Com um moleque de 13 anos xingando você. Ou um CS que também é estressante às vezes. Eu ia pensar em voltar pro trabalho. Agora imagina você chegar da escola igual antigamente e jogar um PB. E aproveitar o resto do dia. Você entrava no Red Cow e seus amigos estavam todos lá. Talvez seja isso, porque a maioria parou de jogar. A geração nossa está ficando velha. E novos jogadores se sentem melhor jogando Fortnite, Valorant e Free Fire. Só um ponto aqui, eu odeio quem joga Free Fire, tá? Um ponto sensacional dos jogos antigamente eram os mapas. Principalmente os do PB. São super legais e competitivos. Eu não tô puxando o saco do PB. Todo mundo sabe que eu sou o único que fala a verdade sobre o jogo e crítica sobre a empresa. Eu não me vendi por 200 reais, tá? Seus amigos pararam de jogar e te deixaram sozinho no PB. Como eu falei, existem vários motivos. Mas todo mundo sabe que PB é incrível. E nós fomos injustos com ele. Nós, a Zepeto, a UnGame. Porém, todo mundo parou de jogar pela falta de investimento, falta de suporte. E vamos combinar que é chato você ter que gastar dinheiro todo mês pra uma coisa que não vai ficar na sua conta. Gastar dinheiro nos tempos passados era normal, pois todo jogo era assim. E a gente achava normal. Mas se talvez o jogo tivesse um suporte e investimentos bons, a gente não ligaria de gastar dinheiro com o jogo. Talvez. Eu, por exemplo, amo fazer esse conteúdo aqui pra vocês, desse maravilhoso jogo. E vou continuar, porque virou meu trabalho. Mas um dia eu sei que tudo isso vai ter fim. E eu vou ter que migrar pra um jogo que talvez eu não goste. Mas é o que tem. Qual a sua reação quando o point blank fechar? Será que algum dia essas empresas vão cair na real e pensar que tem uma grande maioria que ainda gosta de jogos sem poderes, um FPS competitivo e divertido ao mesmo tempo, que não atira pelo dedo do pé. Imagina se saísse um Crossfire 2 com a mesma movimentação e jogabilidade, só que com alguns gráficos melhores, já que os computadores de hoje em dia são bons. Tem até computadores custo-benefício, que você vai rodar a maioria dos jogos hoje. Agora o melhor, imagina se saísse um point blank 2, só que dessa vez eles ouvissem a comunidade e colocasse o jogo sem essas baboseiras que tem hoje em dia. Você voltaria a jogar se fosse assim? Tantos motivos, tantas histórias que passamos nesse joguinho maravilhoso, tudo isso offline nos consoles. Meu primeiro jogo online foi o PB. Máximo respeito a esse dinossauro dos jogos, mas o caminho é certo. Curtam seus últimos anos de point blank, tudo chega ao fim. E aí, qual foi seu primeiro jogo online? Seu primeiro jogo de computador, de PS1, de Nintendo? Qual foi o primeiro jogo que você lembra que você jogou? Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui